Irmãos vejam, há anúncios de supostos milagres atribuídos a eventos posteriormente explicados pela ciência ou pela ação humana, outros casos só possíveis aos olhos da fé, deram frutos espirituais múltiplos e duradouros. Por essa razão a igreja ordena que em cada caso de pretensa natureza sobrenatural seja realizada a investigação mais completa possível, isso acontecerá em Santa Fé, na cidade da Argentina, Coronda, onde a arquidiocese local, respeitando e protegendo as testemunhas oculares, já iniciou investigações para estudar a possibilidade de a Virgem Maria ter se manifestado através de uma imagem de Nossa Senhora das Dores, que teria derramado lágrimas dos olhos. Segundo informaram os meios de comunicação locais, após a missa de sexta-feira, 9 de junho de 2023, uma menina de 8 anos de idade teria visto a Virgem chorar. Depois, ela própria alertou os pais e os presentes. De acordo com os depoimentos, o grupo, ao verificar o que a menina disse e percebendo a mesma coisa, constatou a umidade no rosto da imagem. Vejam as fotos. Marcelo Blanche, vigário-geral arquidiocese, explicou ao canal Telefé da Santa Fé. Falou o seguinte, ficamos todos surpresos, porque às vezes Deus tem essas coisas. Aparece de forma inesperada e no lugar onde menos se espera. Primeiro a surpresa, depois da surpresa começa-se a ouvir todos os comentários. É aí que o bispo, como responsável pelas paróquias, pelas comunidades da diocese, deve agir em relação ao assunto. Então, a primeira coisa que o bispo fez foi entrar em contato com o paróquio, porque essa situação ocorreu em uma celebração litúrgica, em uma missa. O bispo pediu ao paróquio que iniciasse o que é chamado de relatório, para explicar o que aconteceu. O vigário acrescentou, isso tem de ser feito sem colocar opiniões ou subjetividades. É um relato objetivo do que aconteceu naquele momento. O bispo pede ao paróquio, que é o padre Sérgio Capossetti, que comece a escrever uma carta, na qual conta como tudo aconteceu. Mesmo com a emoção do que poderia ser um sinal da virgem, o vigário exortou os fiéis a serem prudentes. Esse trabalho começa agora. A imagem de Nossa Senhora exige prudência para não acelerar os processos e discernimento para saber se é de Deus, se é que Deus quer manifestar alguma coisa, porque quando Deus tem essa demonstração de fé, é porque com certeza quer manifestar alguma coisa. Então é isso que teremos que ver nos próximos dias. A imagem de Nossa Senhora será guardada no local para que quem quiser rezar de forma particular diante dessa imagem, o possa fazer com total liberdade e com grande devoção. Em declaração ao site AIRI, de Santa Fé, o arcebispo Sérgio Fenói explicou que até agora grande parte do que foi coletado oficialmente é através da mídia. Mesmo assim, diante da história e enquanto avança a investigação, o arcebispo pediu para preservar a menina, os familiares e respeitar a experiência dos fiéis, que foram testemunhas. Ele esclareceu que o que deverá ocorrer é uma investigação completa, que pode levar a consultas e pedidos de confirmação por parte da Santa Sé. Por enquanto, esclareceu, trata-se de uma instância local de investigação. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos. O que você acha? O que você acha? Amém.